Olá, igreja! Esse é o Acontece na PIB, aqui com as novidades dos ministérios de tudo o que acontece na Primeira Igreja Batista de Curitiba. E é nessa semana, gente, que começamos a campanha Casas de Paz. Olha, já tem gente, na verdade, visitando aí, levando a Palavra de Deus, levando a paz de Cristo, e dá tempo de você ainda também se envolver. Então, baixa o aplicativo aqui, entra em contato, põe ali, cadastra a sua casa-alvo, quem que você vai visitar. Esteja em oração para a gente ter esse mover de Deus na nossa cidade de Curitiba e levar a paz de Cristo para os vizinhos, para os amigos, o pessoal da empresa, da escola. Faça a diferença, se envolva no Casas de Paz. A área de educação cristã convida todo mundo aqui para este curso sobre o tabernáculo. Você vai mergulhar mais no Antigo Testamento, aprender aqui alguns detalhes, analogias aqui com a vida de Jesus. Então, venha fazer parte desse curso, acontece aqui na sede do Batel, onde acontece também o Crown Finanças. É um curso da Universidade da Família, curso super tradicional, muito bom, vale a pena você investir nesse assunto, na sua capacitação. E o Ministério de Missões convida para um bate-papo sobre imposição cultural. A diferença aqui das várias etnias, várias culturas, países, a relação disso tudo com o Evangelho, qual é a perspectiva do Evangelho com relação à cultura. Vale a pena você se envolver nesse bate-papo. E vem o impacto evangelístico que vai acontecer ali na região sul da nossa cidade de Curitiba, na Congregação Osternak. Vai ser um tempo ali de trabalhos sociais, corte de cabelo, medir pressão e atividade com crianças também. Então, você que é da região, fica ligado na agenda. Você que é da igreja, que também pode trazer as suas doações de balas, doces, chicletes. Porque a gente vai alcançar a criançada da região ali, é claro, levando a Palavra de Deus de uma forma bem divertida. E o Ministério de Missões está organizando também o Vida Vitoriosa aqui para todos os envolvidos nas congregações, pastores, missionários, você também que nos acompanha aqui, que faz parte de uma congregação da igreja. Mas é claro, é aberto também para todo mundo, hein? Faça sua inscrição, venha participar do Vida Vitoriosa, que a edição de março, agora do Retiro, já está lotada, hein? Então, você pode participar nessa edição aqui de missões ou também no Vida Vitoriosa, organizado pelo Ministério de Aconselhamento. O Ministério de Aconselhamento aqui da nossa igreja convida você para fazer parte do Celebrando a Restauração. Vai ser sempre um tempo aqui com uma ministração, depois um tempo de você compartilhar as suas lutas, de ouvir, de ser ministrado também, vale muito a pena você vir fazer parte aqui do Celebrando a Restauração. E olha, a gente tem também vários grupos de apoio que se reúnem aqui em vários dias e horários diferentes sobre vários assuntos que você também pode precisar aí de alguma ajuda. Por exemplo, pessoas que têm algum tipo de conflito com a sua sexualidade, ou quem sabe apoio para as famílias de pessoas que têm passado por esses problemas. São vários assuntos, vários temas, vale a pena você conhecer mais a fundo a nossa área de aconselhamento e ser ajudado, ser apoiado aqui por algum desses grupos. E como a gente falou antes, o Ministério de Aconselhamento está organizando também o outro Retiro Vida Vitoriosa, que vai acontecer em junho. Então você tem uma oportunidade através de missões e de aconselhamento em junho, porque o de março agora já está lotado. Nós sonhamos que toda a igreja pelo menos passe uma vez pelo Vida Vitoriosa, vale a pena. E está aberto para você participar também do Seminário Feridas da Infância. É um curso que sempre lota todo ano, com o tempo de você revisitar suas marcas, seus traumas, deixar Deus agir e transformar a sua vida. Vale a pena você fazer parte desse seminário. E olha, se organiza também aí para participar do Conexão Jesus, onde você vai aprender um pouquinho mais da relação das mídias sociais, o uso das tecnologias com a Palavra de Deus. Então coloca na sua agenda aí, fica ligado para você participar. Falando aqui do Ministério de Mulheres, que nessa semana esteve celebrando aqui uma grande comemoração pelo Dia Internacional da Mulher. E olha, já coloca na sua agenda a próxima festa, o próximo encontro. É o quarto encontro de Mulheres com Deus, desde manhã cedo aqui até de tarde. Você almoça junto, compra o seu ingresso ali, dá de presente. Você encontra na livraria e traz as suas amigas aqui para participar desse encontro. E não se esquece também do Congresso de Mulheres, que acontece em maio, hein? Mas olha, não deixa para a última hora, não. Reserva sua vaga para ter esse tempo especial com Deus. Enquanto isso, os homens têm o seu encontro marcado no final deste mês ainda. Os legendários vão se reunir agora em março. E olha, a gente quer reforçar em convidar você para esse movimento de oração pela Tia Cleusa, pelo Pastor Pascoal. Eles estão lá nos Estados Unidos, passando por esse tempo de tratamento. Essa semana foi a terceira indução. E a gente tem acompanhado aqui os relatos do Pastor Pascoal. Esteja em oração. Nosso Pastor Michel tem nos dirigido todo dia às 6 horas da manhã. Coloca lá no seu alarme, no seu relógio, para participar com a gente. Procura lá o Instagram do Pastor Michel para fazer parte. Essa semana passada nós tivemos mais de mil pessoas, às 6 horas da manhã, reunidas, orando pela Tia Cleusa, por outras pessoas também que estão enfermas. Venha fazer parte dessa corrente de oração. E atenção, papais, mamães de meninos. O Ministério Infantil aqui, a turma de primeira, está organizando um estudo bíblico para meninos. Fica ligado aqui nas datas para você trazer seu filho. E a gente vai ficando por aqui, lembrando da Escola Frame, que está trazendo alguns cursos, mídias sociais para novos empreendedores, e fotografia também intensivo. Você que deseja ser um voluntário aqui do Ministério, ou que quer aprender, conhecer um pouquinho mais dessas áreas para a sua carreira, para o seu trabalho também, pode fazer parte dessa Escola Frame que está aqui para te servir. Que Deus abençoe você. E a gente se vê no próximo Acontece na PIB.